Olha só, Gularte, cara, eu te entendo de verdade. Mas esse vídeo aqui que eu tô fazendo, cara, não é direcionado só ao Gularte, até porque facilmente eu poderia falar com ele, tudo bem, tá ligado? Mas porque eu sinto que, sei lá, cara, 90% dos criadores de conteúdo que eu tenho contato parece que também tão passando por isso. Tão sofrendo a mesma coisa, eu acho, inclusive eu também, mano, sinceramente. Então se eu puder ajudar algum youtuber com esse vídeo aqui, tá ligado? Ou até me ajudar ou só fazer vocês entenderem o que tá acontecendo no mundo das pessoas. O que os youtubers como o Gularte, tá ligado? Tão sentindo, cara, esse aqui é o propósito. E o que eles tão sentindo, gente, é tipo vontade de parar com o YouTube, mano, de dar um tempo de desistir. Mesmo com tanta coisa boa que o YouTube proporciona pra gente, sabe, até dinheiro, cara. Vídeo de desabafo e comentário de desabafo assim tá sendo cada vez mais normal. Em grupo de youtuber, cara, o pessoal parece muito desanimado. E sinceramente o que eu acho que tá prejudicando mesmo tudo, cara, o que tá acontecendo mesmo é um novo formato que eu já chego nisso. O Gularte, ele fez essa thread aqui no Twitter, gente, e são só três publicações, só que a primeira, mano, já começa com uma frase que me pega, olha só, cara. Eu tô infeliz com o meu canal no YouTube. Essa frase aqui me pegou porque é assim, geralmente a gente recorre ao YouTube justamente porque não querer trabalhar em algo normal, sabe? Porque querer realizar o nosso sonho e fazer do nosso jeito aqui um canal. E quando a gente não tá feliz produzindo, tipo, o nosso sonho, mano, é muito louco. E antes de tudo eu queria falar das respostas ali da Thread. Porque os fãs, tá ligado? É muito legal mesmo verem eles apoiando o Gularte. Só que eu sinto, cara, que esse apoio também é um pouco complicado e o Gularte entende isso. As pessoas que comentaram que o Gularte, ele pode descansar, sabe, tirar um tempo do YouTube, que tá tudo bem postar só não sei quando, que tipo, tá tudo bem, que todos vão estar ali quando ele voltar porque são fãs, né, cara? Infelizmente, eles não sabem que os criadores são refém do próprio YouTube. Assim, deixa eu explicar. De fato, a pessoa que comentou pro Gularte que vai estar ali quando ele voltar, realmente quer estar ali junto com ele assistindo os vídeos. Só que, infelizmente, cara, não é o público que decide o que assiste. E sim a plataforma, tá ligado? Isso é muito real. Se o Gularte fica um mês sem postar nenhum vídeo, gente, por exemplo, porque ele tá focando, assim, em um conteúdo mais legal, mais demorado, muito bem mais trabalhado, enquanto isso, cara, tem milhares de YouTubers que tão em outra fase da vida e da carreira, sabe? E tão postando muito, muito motivados. E se tu assistisse YouTubers, cara, todo dia, o YouTube percebeu que tu passou o mesmo tempo na plataforma? Sim, o mesmo tempo, cara, com ou sem o Gularte tá postando. Então o YouTube começa a se perguntar, será mesmo que o Gularte é relevante? Será que quando ele postar eu vou divulgar? Então essas coisas aí que preocupam a gente, tá ligado? Mesmo que a maioria dos fãs, cara, realmente queiram assistir mais vídeos, E se simplesmente não for recomendado, vai falar pra mim que, tipo, um milhão de pessoas vão lembrar de entrar no canal dele? É muito difícil isso. As pessoas clicam muito mais quando é recomendado. Mas, e se os vídeos não forem recomendados? Justamente por conta disso de não postar. Ele mesmo botou, cara, o YouTube não é pra isso. E isso aí, né, cara, é em relação a fazer só um vídeo por mês. Ele fala que não é por visualização, tá, gente? Mas sim, porque não tá curtindo o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo, cara, se tu não é criador e tu não sabe, essa obrigatoriedade de postar vídeo toda hora, e tu tem uma frequência de postagem muito alta porque se tu não tiver, basicamente, tu não é recomendado. Porque, sinceramente, assim, se a gente for pensar de um jeito lógico, talvez na teoria, tá ligado? Pode ser justo. Porque se tu for considerar o YouTube como um trabalho e ele realmente é um trabalho, imagina, tu vai trabalhar poucas vezes no mês. Só que isso aí, gente, é que o YouTube vê. Mas não é realidade. Vocês tão vendo esses pontinhos aí na tela, cara, ali embaixo? É quando a gente posta um vídeo. Quando o YouTube considera que a gente trabalhou de fato. Sendo que, às vezes, mano, tu pode demorar um mês inteiro pra fazer um vídeo. Tem isso, tá ligado? Enquanto isso, tem outros canais, por exemplo, o Decorte, cara, que postam 30 vídeos por dia e 10 minutos. Que, beleza, é um trabalhão fazer isso também, não é fácil. Só que o YouTube, cara, não bota em medidas diferentes. Quem tu acha que o YouTube vai valorizar mais, cara? De verdade. O Google Art que posta um vídeo a cada 3 dias, cara, mesmo sendo algo autoral diferenciado, tá ligado? Que ele agrega na plataforma. Ou um canal que só espama, posta um monte de vídeos sem parar e mesmo assim pega muita visualização. E o público assiste até o final porque é interessante ali. Se tu não sabe a resposta, cara, é só ver os números, sinceramente. Entra no Social Blade e vê. Olha quem tá em ascensão e olha quem tá em queda. Que tu vai perceber o que tá acontecendo na plataforma. Então, robotizando tudo, tá ligado? Mas tu acha o conteúdo completamente diferente um do outro? Eu sei, cara, realmente, tá ligado? Todo mundo sabe que é muito diferente mesmo. Só que, pro algoritmo, cara, tudo que importa mesmo é o vídeo que tá no ar lá. E ele esteja postado, sabe? É muito melhor mesmo pro YouTube, cara, 10 pontinhos por dia ali, do que um a cada 3 dias. E é aí que entra o que a gente tá falando, cara. A obrigatoriedade de postar. Se torna só mesmo, cara, uma luta por algoritmo. E amor por produção, sei lá, se torna só mesmo o trabalho. A gente começa a pensar, tá ligado? Nossa, mano, todo mundo tá postando muitos vídeos. Eu tô competindo com um monte de canal. Então, eu tenho que fazer mais vídeos, é óbvio. Com isso aí, cara, tu acaba diminuindo a qualidade. Destruindo também a tua sanidade mental. O Gulati, por exemplo, fez um monte de vídeo, cara, e depois ele apagou. Porque provavelmente ele fez esses vídeos, sabe? E não gostando muito, só por visualização mesmo. E não gostou. E depois percebeu que, tipo, Ah, cara, isso aqui não é importante pro meu canal. Isso aqui não é a cara do meu canal, então eu vou apagar. E isso aí, gente, é obrigatoriedade de novo. O cara não faz porque tá gostando, tá ligado? Ele só faz, mano. Só que também, eu acho que agora isso aí não tá sendo o problema maior de todos. Porque isso aí sempre existiu no YouTube, sabe? Quando o problema é só isso aí, beleza, né, cara? Eu penso que é o YouTube, tipo, visando lucros, assim, divulgando o que é melhor pra eles, e beleza. Só que, depois que o YouTube Shorts, cara, foi inserido com força aqui na plataforma pra ganhar do TikTok, tá ligado? Porque é pra isso, mano. Pra derrubar a concorrência, basicamente transformou a gente em zumbi, cara, pelo que eu vejo. A gente acabou virando problema e não só o YouTube. Porque eu acho que a gente tá sendo manipulado, ou pelo menos entretido, de um jeito muito horrível. Seja sincero, na moral, cara, e comenta aí. Qual foi a última vez que tu assistiu um vídeo longo, tá ligado? Um inteiro, mano, e depois foi pra outro vídeo longo e também assistiu inteiro. Pelo menos eu sempre faço isso aí, tá ligado? Mas tá meio raro hoje em dia. Eu vejo os vídeos do Casimiro lá de 40 minutos, mano, e vou pra outro. Só que quando eu clico no YouTube Shorts, mano, mano, a minha alma é sugada, tá ligado? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu sempre fico puto da cara. Porque isso aí continua sugando a nossa alma cada vez pior, mano. A ponto agora, na verdade, de poder derrubar os YouTubers que produzem um conteúdo normal aqui, um conteúdo grande. Porque simplesmente ninguém mesmo quer ficar procurando por vídeo, ficar clicando em thumbnail ou sei lá o quê. Só clica no Shorts e vai lá assistir e separar, tá ligado? Isso também, mano, cria uma preguiça enorme na gente. Porque se o Goulart postar um vídeo de uma hora, cara, duas horas, tá ligado? Que nem eu acho que ele quer uma vez por mês. Ou acha mesmo que a gente é acostumado lá com um videozinho horrível de 30 segundos? Vai nos chamar a atenção e a gente vai clicar? Olha, provavelmente vai mesmo, tá ligado? Porque é o Goulart, tá ligado? É o Digo, é a Utopia, sei lá. Mas e a preguiça, mano? É uma nova fase do YouTube, uma nova fase das redes sociais. E tudo, aparentemente, tem que durar muito pouco, sabe? Um minuto. Porque a gente é pirado da cabeça, mano, e não consegue assistir um vídeo longo. Vocês não concordam com isso, cara? Que isso tá acontecendo? Pelo menos, se não tiver acontecendo, ainda vai acontecer. Porque todas as redes sociais, cara, só falta o Twitter, eu acho, estão indo pra esse lado. Tá, tipo, virando um looping de problemas agora, tá ligado? A pressão é tão grande, gente, no YouTube, que o próprio YouTube Rewind, cara, foi cancelado pra sempre. Eu li no Twitter, sabe, que nunca mais vai ter YouTube Rewind, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Só que já falando, cara, isso aí é triste, tá ligado? Porque foi a comunidade que fez isso. Até o próprio YouTube, cara, não aguentou o hate. Então será mesmo que os criadores de conteúdo vão aguentar, cara? Ou até que mesmo quem assiste? Porque eu tô ligado que nos comentários do YouTube, cara, tem muito vídeo aí, cheio de comentário negativo, tipo, uma pessoa comenta algo, e daí um monte de cara responde coisa aleatória. Eu não sei, cara, tem um monte de coisa que tá incomodando um monte de gente e tá muito ruim o YouTube, tá ligado? Sinceramente, mano. Eu acho que o negócio é tentar se reinventar e reinventar tudo mesmo, e tentar gostar mesmo do que você tá fazendo. Eu, por exemplo, cara, eu postei dois YouTube Shorts aqui no meu canal, só que com coisa totalmente diferente, assim, que ninguém faz no YouTube, cara, não ser eu aqui, tá ligado? É um conteúdo que, sinceramente, tipo, não é um hype que todo mundo tá procurando e tal, mas me faz bem, tá ligado? E vocês gostam. Eu acho que as pessoas precisam se reinventar, cara, se encontrar novamente. Se o Goulart quiser postar vídeo de uma hora, cara, de duas horas, pô, mano, eu acho que ele tem que fazer. Mas é muito provável que o YouTube, tipo, possa acabar com o canal dele, ou só diminuir muito os números. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado pra isso também. Eu quero muito, mano, fazer um jejum de rede social, tá ligado? Não ficar vendo story alheio, ou ficar, sei lá, o cara, scrollando pra baixo, porque eu sei que isso aí tá me matando aos poucos, mano. Sério, e... tá me matando mesmo. Eu sei que também tá matando os criadores e conteúdo, porque agora eles têm que produzir isso, tá ligado? Nossa, mano, é um looping mesmo. A gente virou refém do negócio, agora tem que produzir o negócio pra não sumir da internet. Eu acho que esse aqui também foi um desabafo meu, falando sobre isso do Goulart. Enfim, mano, vamos tentar não surtar, tá, pessoal? Caso vocês queiram falar comigo, cara, me segue no meu Instagram. Se cuida, por favor, mano, pra atravessar a rua e eu acho que é isso. Esse foi o vídeo, até a próxima aí. Tchau.